Bom, resolvi quebrar o vídeo em dois, a câmera aqui quebra nos 18 minutos. A gente está sem edição nesse momento aqui do canal, então estamos aqui, Caio Tioga e Saúde Mental, parte 2. Se você chegou aqui nesse vídeo, por favor, procura o parte 1, vai estar aqui na descrição. Então, eu estava falando aqui do porquê que o Caio Tioga se enquadra, como eu colocaria o enquadramento, como um yoga sátipico, por causa desse conceito do ótimo, da consciência. E o terceiro é um caminhar gradual. Sabe, assim, você não tem pressa para o resultado, você vai andando aqui. O Francisco, ele é fisioterapeuta, quiropata, ele tem uma metodologia de que, assim, eu vou um pouquinho por aqui, aí depois eu vou por ali, aí depois eu vou para cá, aí eu volto, aí eu vou aqui. E ele estuda as questões da teoria de polaridades do corpo. Então, às vezes eu estou trabalhando uma coisa no ombro que vai soltar lá no pé. Essas coisas mágicas do corpo, ele tem super consciência disso. E isso faz com que o trabalho do yoga é gradual. Gente, os asanas do Caio Tioga têm asanas clássicos, mas a maior parte deles são asanas desenhados por ele, pela experiência dele, e que deixam a prática mais focada em algum específico ponto, mais potente, mais simples, porque às vezes, sabe, às vezes ele tira o equilíbrio, faz uma super diferença, às vezes ele te põe no chão. Então, isso de ir gradual, de ir por pouco, é uma característica sática, porque o sátua, sim, o sátua já sabe o todo, né? Assim, a natureza do sátua, ele não está buscando resultado ali na hora, porque o sátua tem a capacidade de ver o processo mais ali adiante, e ter uma metodologia baseada nisso, ó, está vindo o processo ali, é fantástico. Então, esses são os motivos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguns, minhas anotações. Não. Aí, vamos lá, agora, o que seria um yoga arajásico? Não vou dar nome, só vou falar, assim, o que não é o Caio Tioga, e por que eu quero convidar vocês, né, gente? Esses vídeos aqui é para contar para vocês aqui do nosso canal como é que está sendo o meu estudo de yoga. Assim, eu sou muito grata, sou muito feliz de ter aparecido, foi meio que apareceu esse método na minha vida, e fez muito sentido, então eu sou muito feliz de poder reverberar isso. Eu não quero criticar ninguém. Estou aqui para conscientizar, para contar para vocês como é que é, e convidar vocês para vir fazer a prática de yoga comigo, e conhecer esse método. Se você quiser alguém presencial, fala comigo, eu procuro. Tem o site, tem os professores lá no site no Brasil inteiro. Sabe, assim, a gente ajuda a achar um professor presencial. Se você não tem tempo para fazer nem a videoaula, recomendo entrar lá no site, fazer as aulas, as videoaulas deles são de excelente qualidade. Então, tem isso. Eu venho conhecer, eu conheço o Caio Tioga, é uma coisa, é uma forma de eu reverenciar o meu mestre, querer que todo mundo saiba o que está acontecendo, né? E ele, nesse momento, é meu yoga, meu yoga guru, meu yoga mestre, meu yoga asana mestre. Então, vamos lá, por adias. O que seria um yoga rajásico? Um yoga rajásico é um yoga em que você está, tipo, foco no resultado. Sabe, assim, ou quando você está ali, aí você vê que o coleguinha do lado já botou o pé lá atrás, e você não botou ainda. Aquele yoga que você está vendo o seu, mas você está se comparando com um colega de prática ou até mesmo com um professor, o que é pior ainda, né? Assim, você é aquele yoga que você quer fazer igual ao do professor. Você quer fazer até melhor que o do professor. Você põe metas, sabe? Ah, eu tenho um mês para fazer essa postura, e você fica ali só naquela postura. Sabe quando acontece isso? Ah, eu não consigo fazer essa. E aí fica 30 minutos naquela postura, tentando fazer aquela postura, e isso vai te machucar. Isso gera tendinite, isso pode te machucar de várias maneiras, isso pode te machucar a longo prazo. Porque aí vira aquela sensação, nossa, fez yoga a vida inteira, como é que está com uma lesão na coluna, no disco tal. Por conta desse processo do yoga performático e desafiador demais. O que seria uma prática de yoga tamásica? Não fazer yoga? Começa por aí, como eu falei, o tamás tem esse lugar da ignorância, da negação. E fazer yoga sem consciência? Sabe assim, tipo, ficou, virou muito, vou fazer yoga agora na pandemia. E está fazendo yoga ali, tipo, ah, levanta o braço, ah, faz isso, ah, faz aquilo. Não tem engajamento na mente, do processo que está acontecendo, não tem interesse de entender, de conhecer o yoga. Está fazendo ali, tipo, meramente como atividade física. Não estou falando que isso não faz bem, com certeza, só de fazer yoga, com certeza isso faz bem, se você vem de um lugar de que você não faz nada. Mas é um yoga tamásico que não se envolve com com o processo como um todo. Aí agora no finzinho, lá vou eu, ousar, ouso a dizer que o Kaiju Chayur Veda é um processo de, é uma espécie de neuromodulador. Está na moda essa palavra aí? Eu falei, ah, vou botar, né? Por causa do salão de mental, todo mundo falando, falando, falando. E as pessoas, como diz, né? Separam a saúde mental de um processo fisiológico que é um grande equívoco, eu disse lá no começo. E hoje em dia, as pessoas tratam a saúde mental, mesmo assim, ah, não quero tomar taja preta. Busca um alopático, mas a perspectiva sobre o alopático ainda é, a perspectiva sobre o fitoterápico ainda é sobre um olhar de alopatia. No sentido que quer que o fitoterápico, procuram-se fitoterápicos que fazem o mesmo efeito do que os alopáticos. Aí que está vindo essa história do neuromodulador. Então, tem, por exemplo, tem o canabidol. Está na onda, agora o canabidol foi liberado aqui no Brasil, ainda bem. Eu conheci canabidol faz ano passado, não estava liberado na época. E eu gostei. E aí fui pesquisar, e quando você vai ver? Que serve, sabe assim, serve para ansiedade, depressão, dor, assim, é muita coisa. Eu falei, olha, isso serve a muita coisa. Aí fui ver, apareceu essa palavra neuromodulador, e aí aparece, ah, neuromodulador para isso, para aquilo, para aquilo outro. e falei, o que ele tem em comum? Neuromodul, canabidol, de repente as plantas de poder, e o kaitioga, é que eles têm capacidade de, sem tanto engajamento ativo seu, criar mudanças neurológicas. no sentido assim, você está fazendo yoga, você senta ali e faz. Você não está ativamente falando assim, ah, eu quero resolver a briga com meu pai do lado, que está se manifestando no joelho direito, por exemplo. Eu estou olhando aqui para o meu filho, por isso que eu dei esse exemplo. E o pai tem, tem essa história, né, que o pai, quando as pessoas ligam o corpo das emoções, com o lado masculino, você não está ali ativamente fazendo isso, mas você está ali passivamente e isso está gerando modulações. Vai tirar primeiro a briga, aí depois vai tirar a camada do porquê brigou, e você não está ali numa sessão. É importante ter sessões para ter consciências disso. Mas o que eu estou falando é, mesmo quem faz processos de sessões e usa o artifício dos neuromoduladores para ansiedade, depressão, pós-traumático, tem esses dois caminhos, o da consciência e o neuromodulador como uma ferramenta. Então, assim, para quem está num processo, assim, de patologias mentais, ter o uso do kayuti yoga ou de um yoga que tem essas características sáticos, que eu falei, não precisa ser necessariamente o kayuti yoga. Se você conhece uma professora, volta ali quando eu falei as características de um yoga sático, você ter uma postura sática com o yoga gera esse processo de neuromodulação em que o sistema nervoso vai se reconectando, criando novos caminhos, sabe, assim, abraçando o trauma e dissolvendo, e não um lugar indo de contra o trauma se for trauma físico, tanto com trauma emocional. é um lugar que não muda o que está de errado, te leva para um lugar bom, o certo, o que te faz melhor, nem vou usar certo e errado. Então, neuromodulador tem aquilo para o que você quer que isso te acalme. Eu, por exemplo, a minha experiência com o canabidol, eu tomei um mês e eu entendi a modulação que eu tinha que fazer, a neuromodulação que eu precisava fazer e depois que eu entendi esse sistema que eu precisava fazer, eu parei de tomar, hoje em dia eu tomo só em situações de estresse, né, mas assim, eu aprendi a caminhar por ali e isso é muito interessante de sentir. E o Caio de Yoga tem isso. Na minha experiência vivencial, que a gente fala muito da gente aqui no canal, o meu processo de neuromodulação foi vivenciar o Yoga de uma maneira com maior presença, não só um lugar de estou alongando o corpo, estou conseguindo fazer a postura, tal, foi ver e esse estado de maior presença no Yoga foi um processo, isso não foi do dia para a noite, fez eu achar importante ter Yoga na minha vida todo dia, não só por causa do meu corpo, porque teve uma fase que eu já fazia Yoga todo dia, mas aí eu comecei a surfar, por exemplo, aí apareceu a atividade física e aí caiu a minha frequência de Yoga e aos poucos eu fui entendendo que mesmo eu tendo tipo bem-aventurança, prazer, estado de presença lá no surf, além de atividade física, de ter esse lugar do Yoga também de reorganização e trabalho de outras coisas, eles vão trabalhando junto. teve esse lugar, esse novo lugar que o Yoga fez na minha vida e eu queria ser professora, assim, pra todo mundo de Yoga, por isso que eu tô aqui no canal pra convidar vocês pra vim conhecer o Kayuti Yoga, de modo geral, mas vim conhecer as práticas de Kayuti Yoga que a gente tá começando a oferecer online pelo Zoom. Aqui no site, aqui vai ter o link do site pra ter mais informações, tem meu WhatsApp, pode falar comigo pelo Instagram, na Masteraças, fala direto comigo. E foi um processo desse, assim, tipo, eu sempre fiz Yoga só pra mim e o Kayuti Yoga veio nesse lugar de querer compartilhar Yoga, de entender a ferramenta que o Yoga pode ser como como mais um apoio, assim, não só o Ayurveda, não só o Bhakti Yoga, né, que é a minha base filosófica de percepção do mundo e ter mais esse lugar também que cuida do meu corpo e da minha mente e me nutre. Isso é um lugar, assim, muito, muito de nutrição. É um Yoga muito nutritivo, tanto do corpo quanto da mente. Nossa, já estamos aqui a quase 15 minutos do segundo vídeo. Acabei falando bastante. Esses vídeos é um projeto aqui de 2022, a gente vai fazer temas mensais de acordo com as temáticas do Ministério da Saúde. A gente está aqui no Janeiro Branco falando de saúde mental, Yoga e saúde mental, Cayute Yoga e saúde mental, a perspectiva do Namasterasa, Ziratina Prabha, sobre o Yoga, sobre a saúde mental e convidando vocês para conhecer. Mês que vem, fevereiro, para quem está assistindo agora, para quem está ficando depois, saibam que todo mês, último final de semana do mês, vai ter aulão de Yoga para quem quiser conhecer, fazer aula experimental, a gente vai abrir e vai ter um momento conversa, assim, sobre o tema do mês e uma prática de Yoga especial para grupos grandes e para quem está chegando. As práticas não vão ser gratuitas, mas vão ser contribuições voluntárias para o nosso projeto que a gente lançou agora, o Namastix. A gente está querendo... A gente não está querendo, a gente agradece doações que nos ajudem a melhorar a qualidade dos vídeos aqui no canal. Nesse momento, a minha meta é assinar um software que permite o Tiago fazer as lives de um lugar só, sem ter que olhar de um lugar para o outro, com o Bhagavad Gita e todas as lives. Para soltar a live no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo e ele está olhando para a mesma tela e acessando os comentários e tal. Se independente da aula de Yoga que você quiser contribuir, é só fazer um pix por namaspix arroba gmail.com somos gratos e reverberamos a abundância e a gratidão para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, fazendo o que a gente acredita e compartilhando aqui com vocês nossos estudos e nossas vivências e nosso entendimento de como buscar ter uma vida saudável, uma saúde saudável, uma mente saudável, sonhos saudáveis, futuros saudáveis e uma vivência de vida longa, próspera e bem-aventurada. Heribô, beijo vocês até mais, comentem aqui, comentem comigo quem tem comigo WhatsApp, namasteira, no Instagram também. me conta aqui o que vocês acharam sobre esse tema, o que mais vocês se interessaram, o que vocês querem saber, querem que eu fale, eu faço vídeos por estímulos, eu não sou como o Thiago que tipo, ah, eu vou fazer um vídeo, então, quando vocês quiserem saber alguma coisa, vocês comentam aqui, me chamam aqui que aí eu venho falar com vocês, tá bom? Tchau, tchau, até mais.